Ah, não está o velho aí no rio. Ah, não está o velho. 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 A primeira semana, galera, eu vou confessar para vocês, a primeira semana realmente foi uma semana em que eu decidi dar um pause porque eu vinha no ritmo frenético de cast, eu vinha com pelo menos três convidados na semana e meio que satura, né? E aí, chega um momento que você não tem tanta gente mais para convidar. E aí, eu dei uma semana de descanso para na semana seguinte, que seria a semana passada, eu aparecer com tudo novamente. Porém, como vocês sabem, estou completando o meu período de quarentena agora e a recuperação foi muito boa, graças a Deus. E eu resolvi não fazer o cast e eu resolvi não fazer o cast e eu resolvi não fazer o cast semana passada porque eu sequer conseguia falar direito. Então, foi uma semana perdida aí, mas essa semana já estamos praticamente 100%. Agradeço a todo mundo, agradeço a todo mundo, todas as mensagens e hoje, né, galera, estamos aí com o atleta profissional e FBB Pro Lucas Coelho, um grande representante do Brasil que já vem incomodando nos palcos aí há bastante tempo. Fica aqui meus agradecimentos ao Lucas por aceitar o convite e eu vou pedir para ele dar uma boa noite aí para vocês. É isso aí, então, papo promete, galera, como eu comentei com vocês, vai ser um papo sobre tudo, né, então vamos falar com o Coelho aí desde suas primeiras experiências com fisiculturismo até as suas expectativas para esse seu, entre aspas, retorno que vai acontecer, né, muito em breve. Então, a live vai ficar rolando aí, vocês sabem que essa live fica upada aqui no canal, então fiquem atentos que tem muita coisa para rolar. Então, para iniciar, vamos falar com o Coelho aqui, um ponto crucial, eu acho, que na carreira dele. O Coelho que começou competindo na 212, teve uma experiência na Classic e resolveu retornar aí para a 212. E a primeira pergunta, Coelho, que eu queria fazer para você é quem foi que te influenciou até aquela passagem na Classic naquele período? Tem objetivo. A minha primeira passagem... Pera, 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 me dá um minuto, caramba, eu acabei que esqueci de ativar o seu som aqui, deixa eu retornar tudo de novo. Foi mal aí, galera, obrigado a todo mundo aí que está mandando as mensagens aí, eu realmente não reparei. Então, basicamente eu falei que uma semana o GoldenCast ficou parado porque eu estava sem convidado e também foi uma semana de descanso para fazer um planejamento. semana passada, vocês sabem que eu adoeci, né? Então, estava sem condições sequer de falar direito e estamos essa semana aqui com o Lucas Coelho. O vídeo vai ficar no YouTube, beleza? Então, se você não poder assistir tudo, depois você retorna e dá uma checada aqui no canal. Eu também vou trazer alguns cortes e agradeço a participação de todos vocês, agradeço a participação do Coelho e vou pedir para ele dar boa noite a vocês, mais ou menos, e me desculpar aí pelo meu erro. Fala, galera, beleza? Para quem não me conhece, sou o IFBB Pro Lucas Coelho, é um prazer, Igor, estar aqui com você, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de cada um de vocês que estão aqui, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade e hoje a gente está aqui para contar um pouco do Bodybuild, um pouco da minha história, um pouco da carreira e dos novos acontecimentos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço a presença de cada um de vocês. E quero pedir também à galera que está aí online, ao vivo agora, né? Que tire um print da tela, marque a gente no Instagram, participando, hashtag Goldcast, que nós vamos estar repostando aí no nosso story de cada um de vocês e deixando aquele salve. É isso aí, galera. Então, toda forma de manifestação de vocês é válido, beleza? Então, para iniciar, rapaziada, eu já fiz a pergunta, né? Mas vocês vão escutar mais uma vez. Eu tenho muita curiosidade em saber quem foi que influenciou o Coelho em fazer aquela passagem pela Classic, né? Muita gente sabe que o físico do Coelho, muita gente sabe não, muita gente já vê a linha de físico muito bonita que ele tem e, claro, que remete linha de físico bonito à Classic Physique, né? Então, Coelho, quem foi que deu essa ideia de você buscar essa experiência na Classic aí? Bom, essa experiência pela Classic surgiu após a competição da 212, em 2019, onde eu competi pela primeira vez sendo um profissional 212, né? O Terec me chamou de lado, o Terec Eugint, e conversou comigo, falou que eu teria a oportunidade de poder estrear na Classic pela minha linha de físico, que é estética, e que a categoria exigia, né? Que eu me encaixaria, na verdade, muito bem na categoria. E isso me trouxe uma curiosidade, para conhecer a categoria, isso não determinava que eu estaria assinando meu contrato como Classic para sempre, né? Até pelo fato que profissional eu tenho o direito de transitar onde eu quiser como atleta profissional. Então, o que acontece? Eu fui, fiz a estreia como Classic, o que teve de importância foi todo o conhecimento que essa preparação me trouxe, toda a vivência que ela pôde me trazer, toda a experiência, né? Eu pude conhecer mais um pouco do esporte, porque diferente é você viver do outro lado da tela, acompanhar por muitas vezes na internet, muitas vezes você está optando e tudo, mas você viver diariamente e poder pisar no palco como Classic Physique é totalmente diferente. Por quê? A Classic Physique exige peso em altura. E para mim, que tenho 1,65m de altura, é algo muito difícil. Eu tive que pesar 80,6kg. Ou seja, é o peso da minha esposa, praticamente. É, e isso o que aconteceu? Eu não consegui manter densidade, eu não consegui manter a minha boa linha, eu não consegui trazer um volume muscular. Eu creio que foi o meu pior físico, não por culpa do meu preparador, não por culpa das pessoas que esteve envolvidas, sim pelo desgaste físico que eu tive em pouco tempo para poder descer 32kg, né? E o que acontece? Eu tive o meu pior físico, nem como amador eu coloquei o físico que eu tive na Classic Physique. Você pode acompanhar, Igor, as postagens que eu tenho como amador, que eu sempre estive muito bem condicionado, muito denso, muito seco. Então, assim, foi algo, foi uma experiência muito válida na minha vida, mas que ficou de aprendizado. E hoje eu digo, muita gente ainda fica no Instagram, ai, você tem que ir para a Classic, ai, muita gente não sabe como funciona a Classic. Por isso que ficam opinando na vida do cara, né? Porque, assim, você viver algo que não condiz com a tua realidade, é totalmente diferente. Digamos, já pensou? Eu agora, eu adquiri 106kg denso. Voltar para a Classic Physique para pesar 80kg e 600kg seria dar um tiro no meu pé, né? Então, assim, a galera não entende. Ai, Coelho, você tem a linha de Classic, beleza. Ter a linha não significa que eu tenho que estar na categoria. Hoje, o meu sonho de menino sempre foi ser atleta da 212, e hoje eu vou estar reestreando na 212, creio eu, com o melhor físico da minha vida. O físico que supera todos os físicos que eu já coloquei em cima de um pau na minha vida. Caramba, que massa. E, realmente, Coelho, eu também, quando eu vi você lá, foi no Cheiro Clássico, é isso? Isso. Quando eu vi você lá, eu também apontei diretamente para a sua condição física, né? E, assim, quer queira, quer não, foi um ótimo resultado para uma estreia, para um cara que vinha de uma outra categoria. Ainda assim, Coelho, a gente se prepara para vencer, né? Quando acontece esse tipo de coisa, é claro que deixa você um pouco entristecido. Mas, Coelho, me fala uma coisa, cara. Quando tu competiu lá contra os Clássicos, inclusive foi o Fabian Larrabia que foi campeão naquela oportunidade. Você sentiu que os caras são grandes, Coelho? Porque o que é que acontece? A Clássica é uma categoria peso por altura, né? E, muitas vezes, por exemplo, o Fabrício Moreira, você acha que ele vai competir na 212, você olha para ele, você não dá o peso que ele tem. Parece que o cara sequer tem osso. E isso muito acontece na Clássica, né? O próprio Júlio Balestrinho falou que uma vez esteve ao lado do Chris Bumps, ele estava com seus 125 quilos, e o Chris com 105 quilos parecia bem maior que ele. Então, assim, existe uma relação, né, Coelho? Existe um traço genético que faz com que, naturalmente, os caras sejam mais leves para aquele peso que ele pesa na balança. Você também, você acha que realmente isso acontece? Pelo que você viu lá na competição, você ficava impressionado com o tamanho dos caras e quando ia ver o peso, o peso não era o quanto você imaginava? É assim que funciona mesmo? Sim, boa. Você fez a pergunta correta e a observação correta, né? Tudo que você falou se encaixa muito bem. Foi uma pergunta retórica que você mesmo respondeu. Porque, assim, é tudo que você falou, Igor. O peso em relação à altura, os caras muito condicionados. É algo surreal. Muita gente não fica por dentro. Porque, assim, você olhar, eu estava com o físico ruim para o que eu já tive. Só para a categoria, se eu estivesse mais seco, eu estaria brigando entre os dois a três primeiros. Isso não sou eu que estou falando. Foi o Teminio que me falou. Foram os árbitros que estavam lá. Gostaram muito da minha linha. Porém, eles sabiam que eu não estava no meu melhor. Então, assim, em compensação, o Jeff, o Julian, o Julian estava incrível, pesando poucos quilos a mais que eu, pouquíssimos quilos a mais que eu. Incrível o dobro do tamanho, muito fibrado, muito denso. O Fabian, pesando 101 quilos, com o dobro do tamanho, muito denso, muito seco. O Daniel, que foi o top 6, que era o mexicano, o cara era fibra pura, cara. Eu vou ser bem real com vocês. Eu me senti... A experiência foi muito válida para mim, mas eu me senti. Eu olhei e falei bem assim, cara, essa realidade aqui, eu tenho que alcançar esses caras. Eu entrei no top 4 porque eu pouso muito bem e tenho confiança em cima do palco. Eu posso falar uma coisa, não existe atleta que possa me intimidar em cima do palco. Não porque eu não... Primeiro, que eu confio no que eu faço. Segundo, eu respeito o atleta, mas não temo ele. Se é para ir para a pose, se você colocar aí depois, se você tiver a imagem, tem hora que o Fábio vai posar, eu entro na frente dele, dou um duplo bíceps, vou para o outro lado do Rulia, entro na frente do cara, porque essa é a minha maneira de mostrar que eu estou ali e não vim para a brincadeira. Porém, a minha realidade era outra comparada com físicos. Eu brinco até, eu digo bem assim, se fosse, para julgar, eu seria o último do último, se fosse pela qualidade do físico. Mas, não foi só isso, não é só isso que se conta em uma competição. Mas assim, eu quero ressaltar aqui para as pessoas não acharem... Eu vou botar uma foto do Fabián aí para o pessoal ver, eu estou só salvando aqui, galera. E o Lucas também, Lucas, quando eu estiver olhando para o lado de cá, é porque os dois monitores, aí aqui eu vou pesquisando as imagens e vou jogando para o pessoal lá. Pode continuar aí. Maravilha. E como eu estava falando, ressaltando para a galera não achar que eu estou aqui desfazendo da preparação que eu fiz, com o preparador que eu fiz na época. Não, eu não informo, eu sou muito grato. Porém, não foi o preparador. Eu tive problemas de saúde na semana do campeonato. Isso eu não vim expor na mídia, porque você sabe como é que fica? Você vem aqui falar isso, a galera acha, pô, o cara está arrumando desculpa porque foi top 4. Não, não estou arrumando desculpa, não. Porque assim, dois, três dias antes da competição, antes de eu ficar cagando pelas pernas, que, desculpa a palavra, mas era isso que estava acontecendo, tudo que eu comia eu estava jogando pelas pernas. E estava de diarreia três dias seguidos. Ou seja, o meu carbap não entrou. O físico não segurou. Por quê? A diarreia tomou conta. Eu tenho, por causa da dependência química que eu já tive, eu tenho sangramento nasal, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, e Medellín, que são dois mil e poucos metros acima do mar, da altitude. Eu caminhando, meu nariz sangrava. e no dia da competição, antes de subir no palco, eu estava no banheiro, assuando o nariz que estava jogando sangue. Quem me encontrou ainda no banheiro e me ajudou foi o Marco Cardona. Ô, Coelho, o que está passando? Eu falei, não, aí eu expliquei para ele o que eu tinha. Ele, ah, eu achei que você estava tendo algum ataque. Eu falei, não, não, eu tenho isso aqui, é um sangramento nasal, tal. Então, eu passei por esse problema, mesmo assim, eu não vim na mídia reclamar. Só que foi o que aconteceu. Agora, de uma coisa eu digo, a experiência que eu tive, que eu cheguei também em cima do campeonato, se eu não faço nunca mais, eu chegarei sempre nas competições, dias antes, para ter conforto, confiança e trabalho direcional para mostrar o meu melhor em cima do palco. Porque, ser pego de supetão, cheguei na Colômbia, igualmente eu tinha grana para fazer as coisas. Hoje, graças a Deus, eu tenho um patrocinador que é a NewMille que está comprando o meu sonho e vai me direcionar aos palcos do mundo. Porque, acredito no meu potencial, mas na época que eu fui, era eu e Deus e a minha esposa e os amigos ali dando. Então, assim, a gente passou ainda dificuldade lá em Medellín e mesmo assim, eu não vim para a mídia social falar nada. Até pelo fato de que é problema meu, ninguém tem nada a ver, todo mundo passa por dificuldade, só que você passa uma dificuldade em outro. Não, seu país é uma coisa e outro país é outra coisa totalmente diferente. Mas Deus é tão bom que cuidou de mim lá, eu encontrei uma galera da Colômbia que hoje são meus amigos de dentro de casa e esses caras puderam nos ajudar, nos dar um help e saiu tudo bem, graças a Deus, mediante a tudo que a gente foi fazer. E eu ainda levei um top 4 que muita gente não lembra. Exatamente, você e o Edoc, você e o Edoc e o Caio Bonfim são os atletas que nesse ano foram os mais ranqueados. Foram os melhores atletas que pegaram melhores posições pelo Brasil. Eu acredito que foi estreia de todo mundo, o Edoc fez uma duas, o Caio Bonfim fez duas, três, você também fez mais uma. Então, nós temos pouquíssimas passagens pela Classic Physique com a bandeira do Brasil e graças ao bom trabalho que vocês realizam, nós temos ótimas passagens. Ao passo que são poucas, mas também são muito boas. Temos aí o Edoc lá em Portugal ficando com a segunda colocação num show que é sensacional. Portugal é um show muito bem organizado. Tivemos o Caio Bonfim que fez Pittsburgh com sexto ou sétimo, que fez o New York com quatro. Temos o Coelho também que fez um top quatro também. Então, são participações aí bem legais dos brasileiros o que nos deixa muito esperançosos aí pra 2021. E Coelho, vamos falar agora da sua realidade, cara, da atualidade aí com você. Recentemente você teve uma passagem lá por São Paulo, né, depois retornou aqui pra sua cidade e aí você acabou por trocar de treinador também. Antes você era treinado pelo Patrick, depois você passou um tempo com o Júlio, mas a gente sabe que toda a ocupação do Júlio não deu muito certo, né, às vezes realmente não encaixa. E aí você caiu nos braços de um dos treinadores em ascensão no mundo que é o José Francisco Spin, né, o cara que tem feito excelentes trabalhos. Eu acredito que ele ano passado foi o treinador mais campeão no ano com o Ángel Calderon vencendo diversos shows consecutivos e eu queria saber de você, Coelho, como foi esse período desde a saída do Pétrico e a passagem por São Paulo e aí conhecer o Francisco e começar a trabalhar com ele. você pode resumir aí mais ou menos como é que foi esse teu período aí de transição? Cara, eu digo pra você que foi um período muito turbulento, na verdade, né, muita gente está de fora, não sabe, mas assim, eu respeito muito tudo que eu vivo e as pessoas, quando eu anunciei que estava com o Júlio, né, que o Pétrico automaticamente que ele desistiu de estar comigo pela opção de eu ter tentado, né, entrar na Max, fui levar, me levaram na Max pra fazer um teste pra ver se dava certo e aí acabou que o Pétrico me abandonou, né, me deixou porque ele não se dá bem com o Júlio, ele deixou isso bem claro, não é mentira e muito menos enganação pra ninguém, né, o Pétrico não gosta do Júlio Balestrin, eu não sei os motivos, ele nunca deixou nada aflorado pra mim, né, mas por essas, esses, essas coisas mal resolvidas dele, do Cariani também, que o Pétrico deixou bem claro que não gosta dele e por esse motivo eu acabei sendo prejudicado, ele falou, Lucas, se você está do lado dos meus inimigos, você, quem é, amigo do meu inimigo não é meu amigo e cortou, não me deu a opção porque assim, antes de ir pra lá eu perguntei pra ele, tô sendo bem real aqui, transparente, tá, perguntei, Patrick, se você quiser, eu não vou, ele, não, você precisa do patrocínio até pra gente poder fazer você chegar nos seus objetivos, eu fui, fui de coração aberto, não tinha nada, nada prometido pra mim, ninguém me prometeu nada, Max não me prometeu nada até eu pisar lá, né, até eu pisar lá não teve nada de promessa, nada de nada, depois com o tempo chegaram a conversar comigo, a gente ficou de acertar algo, mas infelizmente não deu certo, creio que também a vontade de Deus foi cada um pro seu lado, né, a gente acabou entrando num consenso que não era pra dar certo o patrocínio pra mim, então, infelizmente ou felizmente, né, digamos assim, que Deus é quem sabe de tudo, cada um foi pro seu lado, fica o meu respeito e admiração pela Max Titânio, pelo Júlio Balestrin, pelo Renato Cariani, que são meus amigos, pessoas que eu gosto muito, quero muito bem, meu respeito e admiração pelo Patrick Tu, que foi um dos caras que mais me ensinou na vida, me ensinou que quando você tem objetivo e respeita as pessoas, você cresce muito na vida, eu posso dizer que hoje eu sinto muito não estar sendo preparado pelo Patrick, porque independente de tudo, ele foi um cara que acreditou em mim, foi um cara que me deu oportunidade, depois vieram outras pessoas, sim, mas ele me tirou do desacreditado que eu estava, essa é a mais pura verdade, né, e eu sou feliz em dizer que ele já me preparou, me ensinou muito, né, assim como o Júlio também me ensinou muito, mas hoje eu me encontro com o Spin, né, por incompatibilidade de tempos, eu e o Balestrin, o Balestrin é um cara fenomenal, um dos melhores treinadores do Brasil, isso não é novidade para ninguém, isso não é novidade para ninguém, porém, não deu certo o nosso trabalho, né, fica o meu respeito e admiração pelo Júlio da mesma maneira, como eu digo, não é porque eu não estou no mesmo time que a pessoa, não é porque eu não estou sendo preparado pela pessoa, que eu tenho que ser inimigo da pessoa, que as pessoas são assim, se não estiver comigo, não está com ninguém, né, não pode estar com o outro, não, 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 fica aqui o meu respeito e admiração, cada um caminhando para o seu lado, eu quero muito que tenha sucesso onde eles estão e quero que Deus abençoe a minha vida aqui onde eu estou, fazendo o meu, trabalhando duro, e hoje eu tenho muito orgulho e satisfação de estar trabalhando com o José Spin, um cara fantástico, muito presente na minha vida, muito inteligente, capacitado para me fazer evoluir e acredita muito no meu potencial, ele me faz enxergar algo que eu preciso diariamente, eu sou um cara que eu vim de um lugar improvável, eu vivi na rua, eu era usuário de crack, muita gente hoje não quer nem conversar comigo porque ainda está apegado ao meu passado, né, não me dão oportunidade por isso porque ainda acho que eu sou o passado e eu não sou mais o passado, eu sou o renovo, eu hoje, eu não conto mais a história do Lucas que eu fui e sim do Lucas que eu sou, né, vale mais quem eu sou hoje do que o que eu fui um dia, o aprendizado que ficou da minha vida me transportou ao homem honesto, verdadeiro e sincero que sou hoje, eu não vivo perto de quem não gosto, não puxo o saco de ninguém pra ter nada, não bajulo ninguém pra ser alguém, simplesmente eu vivo o meu acreditando que Deus tem algo bom pra mim, hoje eu estou nessa empresa aqui por merecimento e trabalho duro, quando o Ricardinho veio falar comigo, ele falou, chefe, você já comentou da sua vida comigo e o principal fator que me fez vir buscar você pro nosso time além da sua história é ver que você é uma nova criatura e um ser humano que se predispõe a melhorar diariamente e isso me deixa muito feliz, sabe por quê? Porque hoje as empresas, a maioria, a gente está buscando número na rede social e eles buscaram conteúdo, história, porque história atrai ser humano, vivência atrai ser humano, hype pode ser bom, pode, mas quando passar, eu sempre digo na minha vida assim, Igor, o hype não é mais importante do que a sua história, primeiro você tem que ser importante do que ser famoso, porque ser famoso um dia a forma passa, importância você leva pro resto da vida e a Neil Miller hoje está comigo por ver importância em mim, isso me deixa muito feliz. me deixa feliz, satisfeito, empolgado e motivado. Eu acordo todo dia pensando, darei o meu melhor, não só por mim e pela minha esposa que é a maior motivação da minha vida, mas pelas empresas que estão comigo, assim como a Bill Stave, assim como a Bishmojo, assim como a Neil Miller, a FTL, empresas que se comprometeram a acreditar, a G-Farma, a Boss, que se comprometeram a acreditar no Coelho, não pelo hype, e sim pela história. Hoje, depois que eu entrei na Neil Miller e fiz alguns outros, né, caortes, o meu número de seguidores subiu, eu tinha 90 mil seguidores, tenho 114 mil, é 113 mil, estava 113 mil, bateu 114, mas automaticamente, porque a minha busca não é pelo número, é pela qualidade. Exatamente. Até hoje, hoje, eu vou te falar a verdade, tem dia que os meus stories batem 20 mil pessoas olhando a minha vida e acompanhando, e digo, mais de 900 mensagens eu recebo, cara, motivando a vida de alguém que está aí do outro lado da telinha, vendo que eu faço verdade no que eu vivo. Isso não tem dinheiro que pague, eu posso não ter um milhão de seguidores, mas as pessoas que me seguem é pelo que eu sou, e não pelo número que eu tenho lá no Instagram. Isso é válido. Eu agradeço a você, eu digo sempre, você e Chaim e Hugo Abá são os caras que eu carrego no coração. Vocês sempre vêm no meu particular deixar uma mensagem positiva para mim, porque acreditam, você acredita em mim quando você me viu do Arnold. Você sabia, eu tinha 30 mil seguidores, não era nem por número, é porque você acreditava na minha história. Isso é louvável, isso me deixa feliz, saber que tem pessoas que acreditam no que eu construí como história, e não só de físico, porque físico vai acabar, a gente está vivendo num tempo difícil, pegou Covid, adoeceu, morre, acabou físico. Mas a história que eu deixo aqui para as pessoas que virão, elas vão se inspirar e dizer, um dia eu posso sair da merda, que eu estava, um dia, olha, eu levei a Larissa em São Paulo, e os caras do restaurante que eu ia lá rasgar o lixo para comer, falou para ela, não fui eu que falei não, para dizer que eu estou cantando vantagem, a dama de coitadinho, não, primeiro, não sou coitadinho, o meu passado fica no passado, só tenho a trazer ele para que vocês lembrem que se você hoje vive uma vida difícil, se você hoje está quebrado na vida, se você é dependente químico, se você está jogado, você pode, sim, ser aquilo que você sonha, é só você acreditar, trabalhar e se livrar da vida que você vive e que você irá alcançar, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, então, se você for um dos escolhidos, trabalho, porque ninguém tem o poder de dizer se você vai vencer ou perder, só você pode decidir isso, então, é isso aí, meu irmão. Excelente, cara, excelente, é sempre, é muito gratificante escutar um discurso, podemos dizer assim, um discurso esse como o seu, para o pessoal que não sabe, eu e você temos um laço desde 2019, nos conhecemos antes do ar, podemos nos encontrar lá, eu inclusive treinei em finalização com o Coelho lá na Aqua, junto com o Velhote e o Roberto Fronza, do Ross, do Ross também, queria mandar um abraço para todo o pessoal, e uma coisa que o Coelho falou bem interessante é que eu sequer olhava para números na época, eu nem sabia que você não tinha já os seguidores que tem, então, é um laço, sei lá, às vezes encaixa, as personalidades elas se dão bem, e pô, eu acho que a última coisa que eu olharia na época seria os seguidores, porque pouco importa o número que você tem na rede social, pouco importa o que você tem na sua vida, mas vale cada palavra que a gente troca, cada ação, cada olhar, isso é muito mais importante do que qualquer coisa, e Coelho, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que eu tenho muita curiosidade, primeiro eu queria te dar eu como exemplo, eu realizo um trabalho tem mais de 5 anos já, e recentemente eu adoeci, né, velho, passei uns dias aí, passei uns maus bocados aqui no meu quarto, inclusive ainda estou em quarentena aqui, mas você sabe, né, cara, a gente não sabe de nada, Deus sabe de todas as coisas, e foi justamente nesse período tão difícil, porque assim, cara, essa doença, ela é muito difícil, porque ela te faz ir dormir extremamente preocupado, então eu concluí as minhas orações antes de dormir, e eu não conseguia dormir na verdade, porque eu não sabia como é que eu ia acordar no outro dia, às vezes você sente uma apontada no peito, às vezes é muito mais psicológico do que a própria doença, mas aquilo te perturba demais, e cara, sábado, domingo, segunda, acho que 4 dias depois, eu estava com muito sono o dia todo, porque eu não conseguia dormir, eu estava muito preocupado, eu recebo uma mensagem da Growth, pedindo para conversar comigo, perguntando se eu tinha, estava aberto a parcerias, e eu disse que sim, e aí trocamos o WhatsApp, começamos a conversar, e fechamos, a gente chegou a algo bom para todo mundo, foi uma realização e tanta, cara, porque novamente, você sabe, você conhece, a gente não faz nada por número, a gente trabalha com a verdade, expõe aquilo que a gente vê que é verdade, na verdade, a gente não escreve com os dedos, escreve com o coração, tudo aquilo que a gente passa para o pessoal é direto dos nossos corações, e eu me senti, valorizado, quando a Growth sentou e conversou comigo, disse, a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, para você fazer assim, 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 eu me senti extremamente valorizado, e conversando com você aqui hoje, eu lembro do episódio em que eu trouxe aqui o Vinícius Matheus, seu parceiro de New Millen, e o principal ponto que ele tocou, cara, foi o seguinte, eu me senti valorizado, os caras da New Millen chegaram para mim e disseram, você acha que isso aqui é suficiente? Como quem diz assim, você é tão bom que a gente está sem noção do que fazer para você, você acha que isso está bom para você? E foi algo que marcou, cara, ele falava aquilo com brilho nos olhos, então esse episódio do Vinícius me lembrou o episódio que eu passei recentemente, e eu queria saber de você, como foi receber esse primeiro contato da New Millen, você também se sentiu valorizado, realizado com essa nova parceria, o que é que você pode contar com relação a isso aí para a gente? Irmão, primeiramente, quero te dar os parabéns, porque tu é merecedor, né, Deus só dá aquilo que as pessoas merecem, eu digo que a lei da semeadura, ela impera na vida de cada ser humano, o que você plantar, você também vai colher, eu sei da tua luta, sei do teu corre, e agora nada mais justo que o reconhecimento via remuneração e reconhecimento de trabalho, né, comigo não foi diferente, né, a New Millen me perguntou, entrou em contato comigo, perguntou se eu estava sendo cortejado e por alguma empresa, eu falei sim, tinha duas e mais uma empresa de fora, e na verdade tinha, não era mentira minha, né, e eles falaram, quais são as propostas, eu falei, essa e essa, eles falaram, eu cubro, você está com a gente, isso me deixou extremamente feliz, sabe por quê? Não é pelo número, Igor, é pelo reconhecimento, é porque eu estou nessa luta há tempos, você sabe o que hoje eu vejo, a galera pedir, Coelho, me ajuda a ter um patrocínio, patrocínio, cara, eu consegui meu patrocínio, agora eu já fui patrocinado de outras marcas, verdade isso, mas hoje, como um representante nacional, todo mundo cobrava isso, falava bem assim, pô, eu vejo um monte de cara na mídia que não serve para nada com patrocínio, e você que veste a camisa mesmo, do esporte, bate no peito, faz tudo, não tem, e eu falava, minha hora vai chegar, Deus está preparando algo grande para mim, e não foi diferente, assim eles chegaram, falaram, a gente faz isso, isso e isso, e se você precisar de mais coisa, tem isso e outra, você vai viajar, e a NewMille vai estar com você nas viagens para fora, você pode escrever o campeonato que nós vamos levar você, isso me deixou extremamente motivado, tanto que assim, como eu falei, quando você vê alguém respeitar o que você vive, isso aqui fica para a galera que está acompanhando o nosso trabalho aqui, galera, aqui está uma empresa que merece o respeito e o apoio de vocês, aí está outra empresa que merece o respeito e o apoio de vocês, que patrocinam o Igor, a Grof e a NewMille, porque estão comprometidos em levar o sonho de cada um de vocês, porque quando a gente, quando eu estou pisando num palco, represento vocês, quando o Igor está abrindo a tela dele, para abrir o coração dele, trazendo notícia, ele está representando vocês, então, se essas empresas estão aneladas com nós, é porque elas acreditam no nosso potencial e naquilo que vocês, diretamente, veem como bom para o esporte, então, eu digo para vocês, quer consumir produto, consome da NewMille, consome da Grof, porque vocês estarão fazendo as melhores escolhas, já que vocês querem apoiar o meu trabalho, é comprando da marca que está comigo, e vocês estarão me apoiando. Exatamente, cara, é realmente, acho que, os tempos mudam, as coisas se movimentam, e às vezes você recebe algo assim, é muito gratificante, você vê que todo esforço valeu a pena, eu acredito que, muitas vezes, acontece de passar pela cabeça das pessoas, em desacreditar, mas você percebe que, todo mundo que teve sucesso, tem uma característica em comum, que é a persistência, e a resiliência, quem sempre se manteve fazendo, quem não se deixou fraquejar ao ponto de desistir, uma hora ele chegou em algum canto, e às vezes as pessoas param, perguntam, e eu digo isso, cara, você tem que continuar o que você está fazendo, se você não está conseguindo, fazendo, se você parar, você próprio vai tornar isso impossível, então, continue, seja autocrítico, perceba os seus erros, tente identificar onde você pode melhorar, tente mudar a forma de você falar com as pessoas, tente mudar a forma de expor, o horário de postar, tente de tudo, uma hora as coisas vão encaixar, não me resta dúvida, e cara, dando sequência agora, Coelho, falando sobre sua preparação em si, você está hoje em uma fase muito boa, eu acredito que já é um dos seus últimos melhores físicos, você postou uma atualização recentemente, onde você não mostrou o físico completo, mas o pouco que mostrou, foi extremamente impactante, Coelho, e o que eu tenho notado, é que muito mais pessoas, têm visto o seu trabalho, tem sido um trabalho tão bom, ao ponto de pessoas grandes, olharem assim, já sentirem aquele, o poder, do seu físico, e eu queria saber de você, cara, até onde vai esse cara, até onde vai o Coelho, tem muito para melhorar ainda esse físico, porque já está muito impressionante, o que a gente pode esperar aí de você? Cara, Igor, isso me deixa feliz, o reconhecimento de todo mundo, mas o principal, é o que eu tenho em casa, na verdade, a minha esposa, ela é a minha motivação, ela sempre olha para mim e fala assim, você consegue fazer melhor, não vacile nisso, não vacile naquilo, porque a gente sabe da dificuldade que foi para a gente chegar até aqui, eu sei que você é capaz de evoluir cada vez mais, o que eu tenho apresentado, a última postagem que eu fiz, que foi a foto mostrando a perna e o abdômen, essa era, há dois dias atrás, a minha condição real, eu digo, sem esnobe, e sem estar me gabando, que eu estou superior àquela condição da foto, eu nunca estive tão bem, hoje eu posso ter a segurança de dizer que se o campeonato fosse daqui a três, quatro semanas, eu estaria preparadíssimo para ir lá brigar com qualquer atleta que lá estivesse disposto a disputar esse título comigo, por quê? Eu não estou errando, eu já errei na minha vida em furar dieta, eu estou sendo bem real, tem atleta que diz que nunca fez isso na vida, mas eu já fiz, então eu estou sendo real, eu já furei dieta, eu já me sabotei, quando eu tinha uma cabeça que era fraca, hoje a minha cabeça ela é forte, hoje meus adversários, se eles pensarem que eu furo dieta, que eu brinco em serviço, eles estão enganados, porque eu estou a cada dia que passa trabalhando em silêncio para que o meu sucesso faça barulho por mim, então eu não estou dormindo, eu não estou brincando, quando eu faço uma postagem, eu já estou à frente daquele físico, até pelo fato que não venha a ver cobrança desnecessária em cima de mim, porque eu poderia abrir uma live e mostrar meu físico atual, para muita gente, eu garanto que eu iria impressionar muita gente, porém, esse não é o meu objetivo, o meu objetivo é fazer o meu trabalho quieto, quando eu acho necessário que o meu coach permite, eu estou sempre postando uma foto ou outra, as fotos e vídeos que a galera vê contraído lombar, de sunga verde, já são de semanas atrás, aí eu estou soltando elas agora, agora por quê? É uma tática minha para que eu não venha a ser cobrado, direcionado, quando alguém fala eu tenho que melhorar aqui, eu simplesmente escuto, eu já estou fazendo isso em silêncio, como eu disse, hoje eu estava conversando com o Barreto e eu falei, o meu trabalho está sendo feito em silêncio, eu não preciso ir na rede social e dizer que eu vou chegar lá e passar o carro em todo mundo, eu tenho que competir com um atleta bom mesmo, porque atleta bom compete com um atleta bom, não, eu estou indo lá para fazer o meu melhor, porque o meu maior objetivo é superar o que eu já fui, os demais terá consequências se der certo, se não der, eu estou feliz em me superar, muita gente cria uma expectativa que eu chegue lá e ganhe de fulano, ganhe de ciclano, ganhe de beltrano, e eu posso chegar lá e perder, mas coloquei o meu melhor físico e isso é louvado, então não é o que eu posso chegar, e outra, a gente tem que olhar que estamos numa liga profissional, muita gente, a torcida brasileira ela é entusiasta, ela gosta muito do esporte, ela entende que o atleta, que ela torce, tem que chegar lá e ganhar, só que o atleta tem que entender que é uma competição profissional, quem está lá não está de brincadeira, não é só eu que estou fazendo 100%, não é só eu que estou sem errar na dieta, não é só eu que estou sem errar no cardio, tem muita gente nesse empenho, porém, falará em cima do palco, como diz o meu coach, a simetria, a proporção, a densidade, a linha, o encaixe do músculo, o volume muscular, tudo isso, o árbitro que vai jogar, então não tem para que, eu ir na rede social e dizer eu estou melhor que o fulano, eu vou ganhar, não, não, eu tenho que estar, de uma coisa eu garanto, eu posso não estar melhor que os atletas demais, mas melhor do que eu estava lá no passado, estou muito. Que massa, velho, eu acho que falta muito isso e uma coisa que eu acredito que a gente vai fazendo aos poucos é que tudo é progressivo, é ensinando ao pessoal que está chegando agora que antes de vencer qualquer pessoa você tem que vencer a si mesmo, e que muitas vezes vai existir oportunidades em que a sua melhor forma ainda assim não vai ser suficiente para vencer as outras pessoas. Isso aí não é demérito de nada, Coelho, isso aí não é falhar no trabalho, muitas vezes uma coisa que a gente não muda que é potencial genético de alguém é um pouco mais acessível para aquele momento do que o seu. Então assim, não existe demérito em perder, galera, existe demérito quando você não se propõe a fazer o trabalho, quando você abre mão, quando você fura dieta, quando você deixa de obedecer as ordens do seu treinador, isso sim existe demérito. Agora, quando você faz todo o trabalho, chega no palco, se supera, mas não vence, não existe demérito algum. A gente viu o Jay Cutler perdeu 4, 5 anos seguidos por Ronnie Coleman até que ele consiga ganhar, a gente teve aí quantos atletas na 212 ficaram no chinelo do Flex Lewis. O Flex venceu set consecutiva. Então assim, não é demérito do Correia, não é demérito na época do Charles Dixon, do David Henry, do pessoal que ficou para trás com relação ao Flex. Não, é que o Flex é o Flex e pronto. E vai haver oportunidades em que não vai dar para ganhar. Tem diversos exemplos aí, tem o Jay Cutler, tem o Kai Green perdendo pro fio, tem muitos e muitos outros. E Coelho, olhando agora para o Mr. Olímpia do ano passado, cara, o que você achou da vitória do Sean Clarida? Você acha que o Sean mereceu? Você achou que o Kamal ainda deveria ter ficado com aquele título? Qual foi a tua visão com relação ao resultado do Olímpia de 2020? Eu acho que foi muito bem merecido e aplicado o título a quem levou, que é o Sean Clarida, porque o Kamal ele deixou a desejar um condicionamento, ao meu ver. Ao meu ver, não estava no condicionamento do ano anterior que ele se tornou o Mr. Olímpia. E o Sean Clarida estava fantástico. A gente sabe que o cara estava no melhor dele, não é um físico que eu acho extremamente bonito. Meu, minha opinião, não é inveja, muita gente é assim, quando você não acha um físico legal, bonito, tem gente que vai lá e ataca, ah, o cara está com inveja do outro lado, o cara está querendo desmerecer, não, não. Para mim, não é um físico estético que me chama a atenção. Alguns pontos no físico dele, como a perna, o braço, as costas, me fazem querer ter o mesmo aspecto. Porém, a linha não me agrada. A linha não me agrada, mas é um dos físicos mais harmoniosos que estavam lá em cima e que mereceu ser campeão, sim. Uma característica muito importante do Sean Clarida é a densidade, e muita gente liga isso ao estilo de treino dele. Ele é atleta do Matt Jensen, se eu não me engano, e o Matt Jensen vem colecionando atletas com esse aspecto. Olhando para o nível treinamento, você acha que hoje você treina em um nível parecido com esses caras, tanto com relação à carga quanto ao esforço em si? Sim. Hoje eu estava comentando com a minha esposa. A minha esposa é minha melhor amiga, a gente conversa muito. E eu cheguei no treino, eu cheguei a ter vomitar no treino de ombro, daí você tira do treino de ombro. Eu me cobro muito, eu já fui muito fraco mentalmente para treinar. Hoje, a minha inspiração é o Sean Clarida. Eu vivo assistindo ele, o dia que eu vou treinar ombro, eu assisto ele, o dia que eu vou treinar costas, eu assisto ele, o dia que eu vou treinar perna, eu assisto ele, eu falo para a minha esposa sempre, ele treina com muita vontade. E eu consigo, tanto que assim, a galera que está ao meu redor fala, mano, você treina numa vontade fodida, porque eu boto o meu coração naquilo ali, eu sei que eu tenho como fazer o meu melhor, está doendo? Está, mas eu suporto. Posso passar mal depois, mas eu vou fazer mais uma, mais uma repetição, mais uma série, eu quero o meu nome escrito, eu falei na matéria para o Hugo Abado, Hugo, eu ainda estarei no Olímpia, escreve isso. e muita gente brincou com o meu comentário, riram, fizeram piada, ah, o cara aí usou arte de droga falando que vai estar no mistério do Olímpia, vou, eu sonhava em ser atleta 212, hoje eu brigo na 212, então será só questão de tempo eu estar no Olímpia, eu acredito, e quando esse dia chegar, muita gente será lembrada com aquele vídeo que o Hugo estará soltando e mostrando, olha, ele profetizou na vida dele, que eu tenho essa qualidade de sempre acreditar em Deus e dizer, eu farei e Deus é comigo e eu vou lá e faço, então, todo dia no meu treino eu mentalizo o que eu quero e expresso toda a minha vontade em cada repetição, em cada movimento que eu me proponho a fazer de cada músculo, eu dou o meu melhor, eu hoje, minha vontade, futuramente eu teria a oportunidade de estar treinando com o Angelo Calderon, como agora a gente vai estar junto no Portugal Pro, então, nós vamos estar treinando juntos e eu vou ter outra oportunidade de treinar junto com o Chão Clarida e realmente sentir toda aquela nostalgia, aquela vontade e aquela energia de estar junto com esses grandes campeões, porque hoje eu me coloco não, bem, hoje, eu não estou no mesmo nível que os caras, mas eu me coloco na mesma frequência de treino, porque eu amo fazer o que eu faço e eu faço com o coração. Posso estar abaixo deles no nível? Sim, lógico, nunca treinei com eles para saber, mas no que eu treinava, hoje eu treino muito superior ao que um dia eu treinei. excelente com ele e ainda sobre o aspecto internacional da 212, nós tivemos aí um ano com uma maior decepção ainda de quem a gente espera muito que é o Derek Lansford, do Mr. USA, né, desde a saída do Flex da categoria, muito se fala que ele talvez fosse o sucessor do Flex e esse é o segundo ano em que ele não consegue aí um bom resultado, lembrando que no ano anterior, em 2019, ele já havia perdido para o Kamal, foi uma surpresa muito grande, o Kamal, muita gente acreditando que pela nacionalidade não venceria, ele veio a vencer e agora o Kamal foi destronado pelo Sean Clarida e o Derek Lansford ficou ainda pior posicionado. E aí ele apresenta agora, numa condição espetacular, os olhos de Randy Rainbow e eu queria saber, Coelho, você acha que o Derek ainda tem gás para chegar ao título da 212? Porque a gente sabe que ele é um menino prodígio, é muito novo, tem muito tempo para continuar treinando e agora tem aos olhos um dos maiores treinadores, um dos caras que tem mais títulos de Olímpia na história que é o Randy Rainbow. O que é que tu acha sobre o Derek? Você acha que é uma pedreira brigando pelo título? Eu creio que o Derek agora vai fazer competições totalmente diferentes. Eu creio que ele está com um dos melhores treinadores do mundo, é um menino com idade considerável, não é mais um garotinho, mas é um menino com a idade considerável, há muita maturidade para ser colocada, você vê que quando ele finaliza ainda fica com aquele aspecto soft, não ficou ainda empedrado como o Sean Clarida apresenta uma qualidade extrema, como o Jorge Dabu, o Jorge Peterson, o Kamal e o Garmin, mas é um cara que vem com a sessão e uma coisa, eu sempre troquei ideia com ele, ele é um cara muito humilde, eu sempre falei com ele no Instagram aqui, eu estou aprendendo inglês, mas eu uso muito o tradutor, tem ele, tem o Zani Washington, tem o Armex, o Zani é bom, o Zani Washington é bom também, os caras são muito humildes, eles sempre vêm comentar nos meus stories, sempre comentam, mandam, ô bro, você está incrível, os caras estão sempre aqui olhando o meu Instagram, tem o menino novo agora que o Cris Aceito prepara ele, que é da 212 também, e o Franklin, eu esqueci o nome dele, vai lá em FB Pro, que é da 212 também, ele sempre fala comigo, sempre manda boas energias, sempre está comentando no Suleose lá, me marcando, então assim, eu creio, que esses caras, além de ser inspiração, e a gente está acompanhando o trabalho deles, ver esse contato me motiva muito, e do Derek, o que a gente estava falando, eu acredito que ele virá totalmente repaginado, a última vez que ele falou comigo, foi a postagem que eu postei de sunga verde, ele mandou direto para mim, falou, você está matador irmão, parabéns, o físico evoluiu muito, eu fiquei muito feliz, porque vem de grandes referências, enquanto muitas pessoas que dizem ser amigos nossos, e admiradores do esporte aqui no Brasil, esquecem que a gente existe, e existem pessoas lá fora, que estão acompanhando o nosso trabalho, e valorizando diretamente, aquilo que é bem feito, e isso me deixa feliz. Exatamente, e tem outro cara também, que vem avassalador, que é o menino prodígio, Kione Pearson, o Kione que teve sua qualificação garantida no ano passado, mas num ato de muita maturidade, e num ato que demonstra, deixa eu procurar a melhor palavra, que demonstra a seriedade que ele leva a tudo isso, ele abriu mão do Olímpia, por não se considerar pronto naquele momento, tanto psicologicamente, que eu acredito que é o que mais pesou, pelo discurso que ele fez, e também fisicamente, e o cara vem avassalador, toda atualização, ele dobra de tamanho, quais são as tuas expectativas com relação a ele? Tu acha que ele é um dos caras da mesma linha do Dereck, que tem tudo para brigar pelo topo da 212? Eu creio que é um menino que vai vir com tudo, para brigar pelo topo sim, é um cara que é capacitado geneticamente, mentalmente, trabalha muito duro, porém, é um cara novo ainda, se você olhar, ainda falta muito a ser corrigido no físico dele, como a parte femoral, panturrilha que não existe, ao meu ponto de vista, dos demais atletas que ele vai competir, deixa a desejar, mas, é um cara que está aí para arregaçar, eu sou muito fã do Kioni, eu sou bem mais velho que ele, mas sou fã da juventude, do poder de físico que ele tem, e a seriedade com que ele leva ao esporte, isso é louvável de ver um garoto tão novo, tão sério e comprometido como ele é, fica aqui o meu abraço, e também a admiração pelo trabalho dele. Excelente, Coelho, e Coelho, vamos falar agora, cara, de um assunto que está sendo muito falado atualmente, que é com relação a quem transmite notícia no YouTube, com todos esses canais surgindo, alguns canais eles fazem exclusivamente notícias, outros fazem cortes de podcast, também trazem notícias, e outros têm suas criações próprias, trazem notícias, etc., mas cada um com um conteúdo diferente, e atualmente tem muito se falado com relação a uma espécie de guerra entre os fãs, principalmente em vídeos, em live, coisas desse tipo, a gente sabe que o público brasileiro é um público muito fervoroso, são pessoas que compram a briga daqueles caras que eles realmente admiram, e que muitas vezes isso acaba causando uma desavença ali, em uma pessoa ou outra, muitas vezes por ver muito a questão de hate, e etc., mas Coelho, na tua visão, como é que tu vê esse tipo de coisa, tu acha que esses canais de notícias, esses canais que acabam de certa forma trazendo, veiculando notícias, veiculando live, veiculando stories do meio, eles têm a sua implicação no crescimento do esporte, ou tu acha que eles só traem coisas negativas para o esporte? Cara, eu acho que eles, é algo bem divergente, a mesma mão que eles produzem para trazer conhecimento e agregar no esporte, alguns canais sim, trazem intrigas, e trabalham plenamente para que esse view seja feito de uma forma totalmente negativa, porque assim, você vê, ultimamente tem gerado bastante briga aí na Classic Physique entre as torcidas, e não os atletas, os atletas são amigos, os atletas, um gosta do outro, um respeita o outro, um admira o outro, mas porém, o público em si, eles já partem por uma parte de se degradar, vai na internet, virou meio que uma terra de ninguém, as pessoas vão lá xingar, expor, ai, que fulano vai te passar o carro, que isso, que aquilo, eu creio que é totalmente desnecessário, até pelo fato que o teu respeito começa onde termina o meu, e vice-versa, eu acho que ser fã não é denegrir o que você não acredita, ser fã é você acreditar na pessoa que você torce, e querer que o outro faça o seu melhor para tentar superar o que você é fã, mas denegrir a pessoa, eu acho que aí não parte de um princípio de que é algo sadio, e quando um meio de comunicação faz uma thumbnail provocativa, e não procura deixar algo bem transparente, tanto que assim, se você olhar, tem canais que fazem uma thumbnail que não tem nada a ver com o que foi falado na live, ou seja, ele faz algo provocativo para trazer views para dentro do canal dele, sem se preocupar que do outro lado que ele está trazendo essa thumbnail, é um ser humano que está sendo atacado, e tem pessoas que sabem lidar, que nem uma vez eu saí em outros canais aí que eu fui olhar lá o comentário, muita gente me xingando, te digo de verdade, mexeu comigo? Não, nem um pouco, eu sei quem sou, comentário de xingamento de ninguém vai me desmerecer, porque eu sei quem eu sou, mas uma pessoa fraca da mente, como a gente sabe que tem dia de hoje, existem atletas aí que não tem a mente legal, passa por problema de depressão, toma remédio, não está pegado nessa parada da covid, vai lá ler um comentário de xingamento, o cara fica mal, mano, por quê? porque simplesmente o cara que torce para fulano de tal foi lá, se sentiu no direito de ofender, xingar o cara, a mãe, o papagaio, o periquito, xingar todo mundo porque ele gosta de outro atleta, eu acho isso desnecessário, eu acho que também o meio de comunicação tem que saber direcionar suas thumbnails para que seja algo totalmente bom para ambas as partes, para quem está recebendo a notícia e para quem está sendo a notícia porque hoje se pegar um pedaço da minha live que está com você aqui que não se encaixa e criar uma thumbnail desnecessária, isso significa que o canal não está interessado em produzir notícias eficácias, com eficácias, quer trazer discórdia, porque hoje eu falei do Kionio que você me fez a pergunta, eu elogiei super o Kionio, sou muito fã, mas falei que ao meu ver o físico dele tem alguns pontos que deixa a desejar perante o Chão Clarida e os outros que estão lá, nem me comparei no negócio, mas aí o cara vai lá, pega um pedaço da live, corta, faz uma thumbnail provocativa e pum, aí a galera vem e me crucifica, isso existe hoje nesse meio, então se a gente parar de fazer isso vai crescer o esporte, vai melhorar para mim, vai melhorar para as pessoas, vai melhorar para todos os atletas, os entusiastas e lembrando que quando se está dois brasileiros competindo lá fora, não importa quem ganhe, quem vai ganhar o Brasil, somos todos brasileiros, nós não estamos aqui para brigar pelo atleta, estamos aqui para brigar pelo Brasil, então vamos deixar essa confusão de lado de ficar apoiando um e outro e apoiar o Brasil em si, eu torço para todos, preferi, tenho os meus, mas a vida é dessa forma. Legal, essa é uma discussão muito boa, porque eu confesso para você, acho que durante o meu período aqui no YouTube que eu faço vídeos, recentemente eu cometi um erro, eu na verdade não foi um erro com intenção, foi uma conclusão que eu cheguei e que acabou se tornando um erro, que o atleta que eu fiz referência não gostou, mas como eu digo sempre, eu não tenho problemas com assumir que eu errei, cara, eu acho que os maiores momentos de aprendizado nosso é justamente quando a gente erra, e meio que no vídeo tinha o seguinte, eu não vou dar nome aos bois aqui para não retornar isso aí, mas tinha assim no vídeo, Coelho, era meio que uma dica que um atleta estava dando para o outro e nessa dica ele dizia o seguinte, cara, você tem a genética muito boa, mas você precisa comer mais, tem que comer muito, dentro disso, na hora da edição, o que é que eu liguei isso aí? Genética boa, mas comer mais, provavelmente o cara está pequeno, essa foi a minha ligação, e realmente é uma coisa que é verdade, porém, eu postei dessa forma, o atleta diz que o outro está pequeno, etc e tal, só que, isso por mais que não pareça algo tão, meu Deus, ele está criticando, etc e tal, o público nos comentários faz com que isso se torne meio que uma briga, e aí o cara foi lá, comentou, eu me desculpei, fui lá no WhatsApp dele, cara, foi mal, isso realmente foi uma convicção minha, não foi o que ele falou, tudo bem você entender que foi aquilo que aconteceu, como eu falei para você, você vai, acredito que vai concordar que ele fazia referência à falta de volume, mas não foi o que falou, então, uma dica aí para o pessoal que assim como eu traz vídeos para cá, não faça um thumb com convicções suas, isso foi um erro isso foi um erro que eu cometi e reconheço que eu errei, por isso que eu fiz questão de alterar thumb, alterar título, fazer um post exclusivo, pedindo desculpas, e também deixar um comentário fixado no mesmo vídeo, porque foi uma convicção minha, que por mais que a convicção não estava errada, não foi o que o atleta passou, então, por isso que muitas vezes eu saio em defesa desses canais, justamente por isso, aconteceu outro episódio recentemente, onde um outro canal teve que suspender o vídeo que ele postou, mas aí também foi em respeito ao cara, porém, o canal ele não errou em nada, ele botou justamente o que o cara fez, porém, aparentemente, o cara só queria que aquilo ficasse entre os fãs dele, porque caso se pusesse para um público maior, esse público ia achar ruim aquilo ali, e é normal esse tipo de coisa, sempre vai acontecer, e erros são comuns, todo mundo pode errar, desde que não se mantenha com a frequência de erro, que aí começa a ficar uma coisa chata, assim como eu, galera, é muito tranquilo você errar, e você tem que ter a humildade de corrigir, pedir desculpa caso for preciso, excluir vídeo, fazer um vídeo de retratação, assim como outras pessoas já vieram a fazer. E dando sequência aqui agora com ele, o que mais se fala hoje em dia é com relação a Classic Physique profissional, uma competição que vai acontecer aqui no Brasil, porém, o que as pessoas estão esquecendo, é que haverá competição profissional de praticamente todas as categorias aqui no Brasil. Então, todos os atletas de todas as categorias poderão se enfrentar, como foi o caso da Wellness, que já aconteceu, como vai ser o caso da Men's Physique, da Classic Physique, da 212, e também da Open no Arnold Classic. E aqui no Brasil, Coelho, a gente tem alguns atletas que ainda estão ativos, buscando competições, como é o seu caso, o caso do Fabrício Moreira, um cara que eu não sei se vai mais competir, etc., é o Maradona, porém, também é um excelente atleta com experiência de Mr. Olímpia. E na 212, eu acredito que hoje é a categoria com o menor número de brasileiros, né, cara, atuantes, porque na Open a gente já tem vários, tem o Cruz, tem o William, tem o Brandão, tem diversos outros, e daqui até o Arnold, que mudou a data para setembro, se eu não me engano, outros dois ou três, pelo menos, vão se profissionalizar e a gente vai ter uma galera aí, profissional, competindo na Open. Cara, o que é que tu acha hoje do nível do Brasil, Coelho? Olhando para você, para os seus parceiros, vocês acham que o Brasil hoje tem condições de colocar um ou mais atletas no Olímpia, cara? Cara, vou ser bem direto e objetivo, eu creio que o Brasil hoje é um dos maiores celeiros mundial, né, de atletas, tanto na 212, quanto na Open, quanto na Classic Physique e na Women's Physique, que muita gente não lembra. Eu tenho uma esposa em casa aqui, que é atleta profissional Women's Physique, e eu vejo que a categoria delas é muito deixada para trás e vale aqui a minha dica, que os organizadores pudessem fazer aqui o campeonato para prevalecer outras categorias como o Women's Physique, que fica deixada. A gente sabe que tem a minha esposa, tem a Alcione, tem a Zama Benta, tem a Ana Feijó, muitas outras atletas, muito top no Brasil, que daria uma ótima competição profissional de Women's Physique. Mas voltando agora para os homens, eu acho que o Brasil está muito bem representado e que o Brasil tem potencial para estar figurando em qualquer campeonato mundial, tanto na 212, como na Classic Physique, como na Women's Physique, quanto na Bikini, o Wellness, na Open. Hoje não fica mais categoria de fora, essa é a mais pura verdade, porque o esporte evoluiu, os atletas evoluíram, a cabeça dos atletas evoluíram, e a oportunidade de pisar num palco para hoje, ela está sendo acessível ao Brasil. Então, eu creio que nós, brasileiros, estaremos já já figurando entre os top 6 do Miss Olympia, seja em qualquer categoria que lá esteja. E, cara, o engraçado é que hoje o Brasil já é um dos países com o maior número de atletas no Olympia, é claro que a gente vai perder para os Estados Unidos, porque praticamente todo mundo é de lá, mas o Brasil, e inclusive para o pessoal que está assistindo aí, a gente tem 50 pessoas online e mais de 840, 858 agora, que já passaram por aqui, o Brasil, ele tem, vamos pelas categorias femininas, a biquíni, a gente já tem uma Miss Olympia, na verdade, a gente tem duas Miss Olympia, que é a Angélica Teixeira e a Elisa Piscini, temos aí a Etla Santiago chegando a todo vapor, que já está no top 3, a gente tem a Natália Coelho, a gente tem a Dani Castilho, a gente tem as meninas da Welner, então, nas categorias femininas, o nosso país ele é extremamente vitorioso, a Natália Coelho, por exemplo, ela venceu o Arnold Classic Ohio, vocês tem noção disso, e agora para as categorias masculinas, a gente teve um pontapé inicial com o Kaique fazendo um brilhante top 6 e top 7 no Olympia, e agora com grandes expectativas sobre o Coelho e sobre o Fabrício para 212, grandes expectativas sobre o Brandão, que conquistou sua vaga, e deveria ter participado, mas devido aos seus problemas não conseguiu participar no ano passado, e a Classic Physique a gente vem a todo vapor com diversos atletas para conquistar a vaga no Olympia, então o Brasil, hoje Coelho, eu acho que você concorda comigo, ele é um dos países que mais acende com relação a isso, e um comentário que eu tenho escutado muito o pessoal falar, é que apesar de ter diversos atletas bons nas mais diversas categorias, ainda existem muito bons atletas e com enorme potencial no Amador, muita gente tem comentado, tem me mandado perfil, e que tem muita gente boa com ele, você já viu coisa desse tipo, um cara que você olha assim, caramba, esse cara tem muito futuro, é algo recorrente que você também vê bastante? cara, eu treino uns meninos aqui muito bons, eu treino uns meninos muito bons, tem um menino do interior chamado Jassi, o cara é fantástico, uma mente fantástica, brilhante, um físico atarracado, baixinho, socado, um monstro, tem o Santiago, é um menino do Rio de Janeiro, 18 anos de idade, um físico extremamente lindo, arredondado, fantástico, uma musculatura arredondada, eu creio que o Santiago nas próximas competições do Muscle Contest que terá, eu estarei colocando ele na Clássica Física e ele estará batendo grandes nomes do cenário nacional, ainda amador, que vai tentar virar prova junto com ele lá, e eu creio que esse menino, ele é como se fosse o Fabian Larrabia, irmão, daí você tira, o moleque é bom, pode botar fé nisso aí, e tem outros atletas, aqui tem o Lúcio, mano, assim, eu trabalho com pessoas que tem genética, maravilhosas, então eu creio aí que vai vir muita gente boa, muita gente boa mesmo. E o interessante também, Coelho, é que vez por outra aparece um cara de um lugar que ninguém nem espera, e vence uma grande competição, né, velho? Isso, isso aí, isso aí. Agora, que nem eu estava falando para você, esse Jace mesmo, o cara mora no interior do Ceará aqui, mano, esse menino, na hora que ele aparecer completo, que ele está trabalhando o off dele, vai aparecer pesando 90 quilos, seco, tem o Haroldo Júnior, que é aqui de Santa Cruz, do Capibarim, de Pernambuco, 22 anos, uma máquina, o moleque é o aço, eu sou treinador dele também, esse cara, na hora que ele aparecer aí, ele vai desbancar meio mundo, e eu creio, que é um dos próximos aí na 212. caramba, é foda, né, é bom ver isso, né, e uma coisa que eu acho que está muito ligado à repercussão de tudo, é justamente isso, você consegue disseminar o esporte para mais pessoas, quem é que imagina que um cara, por exemplo, de Santa Cruz, do Capibarim, poderia aparecer e vencer um grande show, né, até um tempo atrás, até um tempo atrás, isso era praticamente impossível, né, hoje a gente tem, por exemplo, um representante nacional da Integral Médica, em Recife, né, que é o Vitor Chaves, tem um representante nacional da New Millen, que é você, aqui no Nordeste também, tem eu por parte da Growth, né, as empresas, elas estão abraçando o Brasil como um todo, e isso dá a oportunidade de mais atletas aparecerem, e Lucas, pensando em futuro agora, cara, hoje você tem ideia quantas semanas você está de um próximo show? Cara, eu tenho para o Portugal Pro, né, eu creio que nove semanas falta para a competição, eu estou muito empenhado, eu estava focado na Colômbia, porém, com as últimas atualizações que o Marco Cardona me passou, está tendo alguns problemas de guerra lá na Colômbia, onde os problemas internos com o governo estão afetando muito, né, a parte de comércio, a parte de tudo na Colômbia, então, eu creio que a Colômbia vou ter que descartar essa possibilidade, mas, abrindo sempre os olhos para o Portugal Pro, que era também um dos maiores focos que eu tinha, eu iria fazer a Colômbia e Portugal Pro. Agora, caso eu não venha competir a Colômbia, eu estarei indo para o Portugal Pro e, em seguida, eu pretendo competir também na Espanha para estar junto com o meu coach, José Espinho, né, que vai ter a competição na Espanha de 212 e eu quero estar lá. mesmo que eu consiga a vaga em Portugal, eu quero sim estar aparecendo para o cenário internacional mostrando o meu potencial. Que legal, velho, então, poderíamos ter aí dois brasileiros no Portugal Pro, né, lutando aí pelos pontos ou mesmo pela vaga no Olímpico. Cara, é muito bom, eu fico muito feliz vendo isso. Quem diria que a gente teria vários brasileiros em uma mesma competição buscando uma vaga no Olímpico? Cara, eu fico realmente muito realizado vendo esse tipo de coisa. Até então, Colômbia, era muito difícil a gente ver isso, até dois, três anos atrás. Era inimaginável uma situação como essa. Cara, hoje é fantástico. Olha só, eu e o Fabrício, a gente se conhece desde menino, praticamente, desde 2013, se eu não me engano, 2012, 2013, por aí. E, pô, a gente iniciou praticamente no esporte junto, né, eu cresci junto com ele nesse esporte e hoje a gente tem a oportunidade de representar a nossa nacionalidade. Isso é que é bacana. o Fá venceu do lado dele, eu venci no meu, né, cada um crescendo, fazendo a sua história, cada um respeitando o espaço do outro, trabalhando duro para mostrar que o Brasil tem potencial. As pessoas acham que a gente precisa ficar, porque assim, muita gente vem no meu Instagram e marca o Fabrício como querendo atiçar algo, como se fosse para que eu e ele entrassem com tenda, para que a gente entrasse em uma discussão e briga e eu creio que o nosso coração está voltado para Cristo, para que a gente possa crescer como atleta, como pessoa. Deixa eu te atrapalhar aqui, velho, deixa eu te atrapalhar aqui só para o pessoal perceber com ele. Como é que tu ficaria se o Fabrício Moreira vencesse o show? Cara, eu ficaria feliz até pelo fato que eu conheço a história do Fabrício, irmão. Exatamente. Eu conheço a história dele. Você se incomodaria em perder para o Fabrício, que é um excelente? De forma alguma. Eu estaria perdendo para um atleta bom. Exatamente. Eu não estaria perdendo para qualquer um da esquina. Eu não estaria perdendo para um cara ruim. Então, assim, o que a galera tem que enxergar é que a minha disputa não é com o Fabrício. A minha disputa é comigo. Que eu e o Fabrício estaremos lá para representar a nacionalidade nossa. Que, diferente da gente viver em estados diferentes, da gente não se falar meio que diariamente, fica o meu respeito por ele e o respeito dele por mim. E a gente está crescendo no esporte onde está sendo dada a oportunidade para ele lá e para a minha equipe. E a gente tem que carregar essa galera que acredita no nosso potencial por tabela e não por disputa. Que é assim, eu vejo que muitas das vezes a mídia fica tentando meio que deixar a gente nesse impasse, mas comigo eu posso falar de coração. Eu tenho colocado meu coração na presença de Deus para que Cristo seja o meu renovo. Muitas coisas acontecem nos bastidores, mas isso não me faz murmurar, muito menos reclamar. Eu agradeço a Deus a cada dia que eu venho tendo aprendizado de vida e tendo oportunidade de crescimento porque o meu crescimento não está mediante ao que eu posso falar para as pessoas, e sim o que eu posso viver. E eu digo para cada um de vocês que hoje o meu coração ele é feliz em estar pisando no mesmo palco que o Fabrício, assim como se fosse o Alex dos Anjos estar pisando no mesmo palco do Alex dos Anjos porque cada um de nós temos uma história e ela precisa ser contada em cada lugar que a gente põe os nossos pés. Eu particularmente com ele, eu sou extremamente patriota, eu sou extremamente de ranger os dentes. Por exemplo, no Brasileirão o meu time do coração é o Flamengo e o Náutico aqui de Pernambuco. Cara, eu sou o Flamengo até a alma, agora, se quando parte para o lado seleção brasileira, se tem um cara que é do Fluminense na seleção, o arquirrival do Flamengo no Rio e a bola sobra para ele na área, eu não vou torcer para o cara perder o gol não. É lógico que não, cara. O cara está vestindo a camisa do meu país, tá ligado? Então, é Coelho e Fabrício, vamos supor, eu estou torcendo ali para o Coelho, aí o Fabrício ganhou, vai para a Olímpia. Cara, eu não vou ficar com raiva porque o Fabrício venceu o Coelho, eu vou torcer porque lá ele é o Brasil e o Coelho automaticamente, quando descer do palco, vai botar a mão nas costas dele e dizer, Fabrício, você é a gente, você é o Brasil lá em cima, é assim que tem que ser. Essa é a mensagem, isso, isso aí. E outra, eu digo para você que hoje eu tenho colocado o meu coração para que ele esteja totalmente descansado. Eu digo para você que muita coisa aconteceu, muitas coisas aconteceram por baixo dos bastidores, só que o meu coração ele é descansado em Cristo, cara. E hoje eu posso olhar para qualquer atleta brasileiro, assim como o Fabrício, assim como o Alex dos Anjos, o Jorlan Vieira, o Maradona, e se eles ganharem na minha frente, eu estarei feliz porque eles têm uma história de vida. Eles estão ali porque eles mereceram estar. Não está sendo passado ninguém para trás para que eles estiverem ali. Eles não estão prejudicando ninguém para estar ali. Estão fazendo o melhor que eles podem. Então, é louvável o reconhecimento. Então, como que eu tenho que ficar triste, chateado e reclamando? Não, isso não cabe a mim reclamar. Cabe a mim trabalhar duro para que o meu melhor seja o melhor mostrado em cima do palco. Aí, se estiver de acordo com o que os árbitros buscam naquele dia, pode ser que eu saia campeão, mas pode ser que outra pessoa saia também e eu estou lá para representar a minha nacionalidade, não para brigar com nenhum brasileiro ou haver disputa de ego. Porque o meu ego, graças a Deus, ele está abaixo de mim para que Deus possa ficar acima de mim. Caramba, excelente, velho, excelente. Então, pessoal, é isso, galera, não tem essa de brasileiro versus brasileiro. Vai ser um contra o outro em cima do palco, cara, em cima do palco prevalece a amizade, mas também existe a vontade de querer vencer. Todo mundo quer vencer, pô. A pessoa se prepara, se dedica para vencer, mas se não for o teu dia, velho, não tem problema, velho, não tem problema. E ainda mais se for alguém da tua própria nacionalidade, é aí que a gente tem que unir forças, tem que fazer tremer as lives, tem que mandar a bandeira do Brasil em todas as postagens. É isso que a gente precisa. Não existe problema em você torcer, sei lá, para o Ramon, ou para o PH, ou para o Edoque, não tem problema nenhum. Desde que, quando o nosso representante for um ou o outro, estejamos todos juntos, porque nossa força somada se torna algo surreal. Então, é mais ou menos isso aí. Então, para finalizar, e outra, deixa eu te cortar, então tu falou, amizade, e outra, eu sou amigo de todos, porém, em cima do palco, eu quero que eu ganhe, tá? Eu sou bem real, não tem como eu chegar e dizer, não, eu torço muito para que o Fabrício ganhe de mim, torço muito para que o Alex ganhe de mim, de forma alguma. Eu estou lá para poder tirar deles, porque é assim que funciona, mas respeito todos, tenho amizade por todos e carinho por todos eles. Um cara que está aí na mídia, um cara muito visto hoje em dia, é o Kaique, o Kaique de Oliveira. O Kaique é top 6 do mundo. Se você for perguntar para o Kaique se ele quer que alguém vença ele, ele não precisa nem falar, velho. O tanto que ele trabalha já mostra a vontade que ele tem de ser o primeiro. Você ser o primeiro não desmerece quem está atrás. Ninguém. Não desmerece, é só o reconhecimento do seu trabalho. Então, o atleta, ele vai sempre querer vencer, porém, existe todo o respeito àqueles que fazem parte do seu país e mesmo se não for da nacionalidade dele, existe o respeito acima de tudo, de toda forma, não é, Corju? É verdade, eu acho que o respeito, ele cabe em qualquer lugar. O respeito faz você evoluir, o respeito traz benignidade para a sua vida, o respeito abre portas, a verdade abre portas, a serenidade, a possibilidade de fazer o bem abre portas. agora não adianta você querer se pagar de bonzinho sendo um lobo em pele de cordeiro. Porque aqui o que o homem plantar existe muito. Infelizmente, existe para cá. Infelizmente, infelizmente. Eu, essa semana, estava assistindo o podcast do Caio Botura e o Gorgonoide e eles falaram algo muito real. É uma briga de ego muito grande nesse esporte. O cara fala, fica aqui contigo numa boa, depois que tu deu as costas, ele vai e fala mal de você ou diz que é melhor ou diz isso. É uma briga de ego para mostrar que o físico está melhor que o outro. Eu acho que tudo encontra o seu lugar quando você encontra o seu. Você não precisa se mostrar melhor que ninguém. Olha, eu participei do podcast com o Cariani e o Cariani me deixou muito feliz quando ele fez uma observação da minha vida. Ele falou, antes, hoje a gente vê um atleta de cabeça e um atleta de corpo e alma. Antigamente, existia o atleta, mas não tinha cabeça. E é verdade, eu amadureci muito com o tempo. Eu amadureci muito com o tempo e hoje eu posso dizer que tudo que eu estou colhendo de bom na minha vida foi algo que eu plantei lá atrás. Já fiz muita coisa ruim na vida, já, mas paguei muito a conta do que eu fiz. Então eu digo, o que o homem plantar, ele também vai colher. Então não adianta eu tentar me passar de bonzinho aqui e ser um cara ruim, um filho da puta por trás. Eu digo para vocês, o que eu sou aqui, eu sou na frente de qualquer pessoa, eu não puxo o saco de ninguém, eu já errei na minha vida, já pedi desculpa para quem tive que pedir, mas hoje a minha vida é pautada em verdade, sinceridade e não caminho ao lado de pessoas que não me desejam bem e muito menos querem caminhar para um caminho diferente do que eu quero. Exatamente. E uma coisa, Coelho, nesse meio que eu tenho percebido é que as pessoas que eu tenho passado a mais admirar são as pessoas que são autênticas, sabe por quê? porque autenticidade reflete realidade, quando você é autêntico você não mente, então os caras que são assim, se você não quer ouvir a verdade, não me pergunte, porque eu vou responder exclusivamente com a verdade, esse tipo de pessoa é que eu admiro, porque você perguntar um negócio aqui, você conversar no direct aqui com o cara, daqui a pouco o cara está desfazendo de você, eu acho que aquele bicho não é nada, aquilo isso e aquilo, cara, eu não gosto, não cola comigo, não cola comigo essas coisas. Mas isso é o que mais tem, já fizeram muito isso comigo, e assim, como eu falei, muitas coisas acontecem nos bastidores, o qual já me deixaram muito triste com muitas pessoas, porém, é como eu falei, o meu coração está descansado naquele que me refrigera, chamado Deus, então eu estou tranquilo, estou fazendo o meu trabalho, e eu creio que o melhor de Deus ainda está para ouvir na minha vida. É isso aí, Coelho, e Coelho, vamos entrar no último bloco, a gente já está indo para quase uma hora e meia, mais de 1.300 pessoas já, Olha, que maravilha! Cara, vamos entrar para o último bloco que eu queria fazer uma passada geral no que tu está fazendo hoje, cara, então Coelho, fala para a gente em que se baseia a sua dieta hoje, tem muita coisa ou você prefere seguir pelo básico ali, batata, ovo, frango, não sei, faz um levantamento geral do que tu gosta de utilizar na tua dieta. Cara, na verdade, hoje a minha dieta está pautada em carboidratos ricos, como arroz, que é o normal, frango, legumes, como brócolis, abobrinha, faço utilização hoje de tilápia, salmão, na dieta, porque é um protocolo que o Francisco me descreveu, e hoje eu sinto, né, mais confortável e também o físico tem esse, tem um bom feedback, porém, hoje eu tenho apoio para isso, hoje, graças a Deus, eu tenho apoio para poder fazer a minha dieta em dia, então, tudo que eu faço hoje é mediante as conquistas que eu tive e prestação do Francisco. Então, assim, a dieta é básica, não tem nem nada que fala, né, coisa? Agora, de uma coisa eu digo, questão hormonal, o cara usa pouca coisa, pouquíssima coisa, muito pouco. É mais outros recursos que eu não posso estar abrindo aqui, porque é segredo de trabalho mesmo. Exatamente. O Francisco tem a cláusula dele onde eu não posso abrir para ninguém a forma que é trabalhado comigo, porque se não, isso não é só comigo, é com qualquer atleta que ele trabalha. Há uma quebra de decoro e contrato, então, é cobrado isso meio judicialmente. E é uma pura verdade isso, eu creio que isso aí falta para muita gente, porque se você pega o trabalho de um coach, entrega para as outras pessoas, porque eu já vi isso, amigos, pegar o trabalho de um cara famoso, eu já recebi trabalhos de várias pessoas que compartilham sempre, então fica aí disponível na internet. Se eu fizer isso com o trabalho do Francisco, ele me processa. Então, não existe isso. Um amigo meu falou, tem como tu me mostrar? Não, não mando, não tem como. Por quê? Eu já tenho, além de ter o per capita de fazer algo sério e comprometido com o cara, eu ainda tenho uma cláusula judicial que se eu quebrar pode me trazer, pode me prejudicar. E eu não posso aqui querer agradar um amigo para levar ferro, não tem nem para quê. Porque aí o cara não está querendo ser meu amigo, não é não? E Coelho, com relação à suplementação, cara, suplementação, o que é que tu hoje usa mais ou menos? Cara, hoje eu utilizo bastante iso-way, danililil, glutamina, creatina, o oximaze, l-carnitina, NO2, Caramba, ainda usa o oximaze? Cetalanina. Nessa pele aí? Sim, o oximaze é 80 gramas. Nossa. E também dextrose, 75 gramas. Nossa, usa alguma coisa intratreino, Coelho? Não, intratreino nada. Caramba, velho, praticamente 200 gramas. eu uso o Amino 10, da New Mealy. Eu utilizo dois potes de Amino 10 a cada 10 dias, velho. legal. E, Coelho, e com relação a manipulados, cara, tem algo que você usa? Por exemplo, tu usa alguma coisa pro sono, velho? Cara, pro sono eu não utilizo muito, né? Nada diretamente, né? Nada diretamente. Mas tu, não, na verdade eu utilizo o 5HTP que ele me passa, que me ajuda muito, né? Em questão de sono, que é da BioStab, onde eles disponibilizam pra mim. Em questão de manipulação do cara, Igor, é assim, fantástica, cara, ele abrange todas as áreas pra que você não fique descalço em nenhuma parte da dieta, em nenhuma parte do protocolo e que venha sair tudo mediante o combinado e também o que foi planejado. Ele tá esclarecendo as coisas? Porque tem gente que passa e, ó, tu faz isso aí. Não, por que não faz, ele te deixa esclarecido de tudo. Ele passa tudo, o motivo de estar usando, pra que que ele vai usar, o porquê de usar nesse horário, né? Então, é tudo bem esclarecido. Então, isso vem agregando no meu conhecimento diretamente. Então, automaticamente, eu vou aprendendo e tendo o feedback do que vai acontecendo no meu físico, eu vou passando pra ele e anotando tudo isso pra que futuramente eu venha ter, né, uma caderneta de experiência onde eu pude adquirir bastante conhecimento com a vivência própria. Exatamente. Então, acho que é isso, cara. 1.400 pessoas com a gente, uma hora e meia, praticamente, de cast. E, cara, vou finalizar agora. Minhas costas já estão bem cansadas aqui, faz tempo que eu não fico tanto tempo assim na cadeira. Então, queria agradecer ao Coelho, queria agradecer a todo mundo o cara, foi sensacional. Depois de duas semanas paradas, uma pá de gente com a gente aqui que já passou, que tá assistindo, é muito importante ver todo esse apoio de vocês. Galera, muito obrigado ao Coelho pela participação e detalhe, hein, voltaremos aqui em mais um cast com o Coelho, dessa vez com a vaga no Olímpia. Coelho, boa noite, se despede da galera e muito obrigado. Mano, muito obrigado, obrigado, galera, vocês que estavam aqui presentes, cada um que deixou seu comentário, né, eu quero agradecer também igual oportunidade, quero agradecer aos meus patrocinadores, agradecer as pessoas que estão comigo, agradecer aos fãs e entusiastas e pedir pra galera apoiar em todo o Brasil, não faça acepção de atleta, torça pra mim, torça pro Fabrício, torça pros demais atletas, mas sem desmerecer o trabalho do outro, porque cada um de nós somos seres humanos e estamos fazendo o nosso melhor, não para representar só cada um de nós ou as nossas famílias, mas representar cada um de vocês, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus os abençoe e até breve com a vaga do Olimpia. É isso aí, pessoal, então fica meus agradecimentos ao Lucas, a todos os seus patrocinadores, né, que permitem ele estar aqui com a gente, apesar de sermos de marca diferente e também fica meu agradecimento especial a Growth Supplements, a empresa que auxilia, que impulsiona o Goldencast, vocês têm todas as informações aqui na descrição e como eu digo sempre, pessoal, muito obrigado, se cuidem, coloquem Deus à frente de tudo que a sua conquista se torna apenas questão de tempo. Muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.